até que a gente vá ter essa função dos quatro jogadores em cima. É, pois é. Eu quero saber se vocês querem jogo. Eu quero. E tem jogo na tela pra vocês com o segundo jogo de hoje. BRK vs. Merciless no mapa Oregon. A gente vai ver então, logo de cara, no ataque, o time da Merciless pra tentar buscar essa vitória em cima da BRK, Retalha. Será que ela consegue? A equipe da Merciless vem pro ataque com Bucky, Banna, Ash, Jackal e Glass. Já na defesa temos ela, Smoke, Valkyrie, Pulse e também a Mira. O One que tá de Mira, Pulse tá na mão do Zigg tradicional, Valkyrie na mão do Bullet, Yuki com Smoke, ela na mão do Nesk. Herói do povo que vem entrando constante nesse meta, hein, Natalha? Constantemente entrando nessa terceira temporada da Pro League. Tá aparecendo muito. E a gente tem um jogador também da BRK que utiliza o herói do povo, o Bullet. O Bullet tem utilizado, já utilizou no mapa banco. Cyber vem com o Jackal, com o herói do povo, o Bor, tá com o Glass, Ash na mão do Nobis, Peixisco e Banna intact, com Bucky. Bombsite inicial, bombsite inferior, defesa inicial da equipe da BRK. Eles começam a trabalhar aquele reforço na parte da cozinha, vai fazer ligação entre o palco, na parte superior do palco e a parte da casa e assim tentar sempre transferir, rotacionar rápido. Resta saber se vai ter essa posição fixa ou não da cozinha. A princípio, você tem o reforço ali, o Bullet já quebrou uma parte, vai jogar uma câmera e eu acho que o Cyber já viu também que tem um jogador ali. Pois é, rapaz, pois é. Ele pode acabar identificando essa câmera também, nessa adiantada, né? É aquela coisa, se você sabe onde é a área de bomba, você não precisa avançar o seu drone pra área de bomba pra ele ser destruído. Você pode deixar o drone em áreas fixas e... Eu ia falar de inovação de tática e aquilo, quebrar tudo. E aí marcar só o posicionamento da defesa. Quem que quebra tudo é aquilo? Pois é, rapaz. Vamos ver se vai funcionar, né? Talvez eles estejam escolhendo também qual o lado primeiro que vai reforçar, porque ainda dá pra reforçar, né? Mesmo quebrando ali no meio, você consegue reforçar. Mas tem avanço bem rápido dos jogadores da Mercer. O Novos já tá ali com o Suaeste, tentando ele se posicionar no corredor do salão de jantar. Tem muito drone na parte superior, vai tentando caçar constantemente os jogadores do time da BRK e o Nesk tá utilizando a ela, né? Isso era uma jogada que tinha sido muito feita pela BRK com o Yuki de ela lá dentro. Já conseguiu o Rush, tá tentando fazer o prefire, ver se consegue encontrar o jogador. O Saib tá de olho, metade da vida, não deu muito certo. Tenta caçar novamente. Do outro lado, acaba sendo um pego de surpresa, tá incapacitado. Bela oportunidade, não consegue ver ninguém por enquanto. Será que eles vão conseguir buscar essa kill? Os jogadores podem tentar correr atrás. O Burnett vai tentando fugir novamente, tem defesa do seu companheiro de equipe. Acabou descendo, olha só o team play dos jogadores da BRK, Retalha. Belo trabalho, por enquanto aí realmente a gente vai vendo a vantagem do time da Mercer. Tem o Nesk de olho, vai marcando na posição. Novamente são três jogadores em cima do Nesk. Será que ele vai ter tempo de tentar subir do sapão? Teve trocação novamente, tentou pegar essa kill, conseguiu com sucesso. E a gente vai vendo então, primeira eliminação aí pro time. Da Mercer's Gaming, em cima do time da BRK. Como eu tava comentando, ali naquela posição, era uma posição... Olha o Yuki, o Yuki já conseguiu também garantir mais uma kill. Vai tentar caçar mais um jogador. A Valk e o Bullet. Coitado do Bullet, tá sendo caçado constantemente ali numa situação difícil ele ir pro time da BRK. De qualquer maneira, o Yuki tá na parte superior. Ele pode, quem sabe, até pegar os jogadores de surpresa. O Bullet tá quietinho no canto dele. Mesmo ele sendo marcado ali, ele tá completamente com cover, né? É difícil os jogadores tentarem pegar. Novamente o Yuki, vai tentando ali ver se consegue destruir o X-Carius. E conseguiu destruir com sucesso. É uma outra BRK, com certeza, nesse jogo. De qualquer maneira, a Muscles continua no avanço. O intact já foi eliminado. O Nesk também vai tentando ruxar. O Bullet, mesmo assim, já conseguiu garantir uma eliminação em cima do Novis. Vai tentando ali ruxar aos pouquinhos. O PX consegue detonar o Alçapão. Vai jogando uma smoke. Zigueira tá de olho. Vai marcando novamente. Uma nova flash do outro lado. Ele vai tentando rotacionar. Ficou cego, rapaz. Ficou cego do outro lado. Vai começar o plant. Momento de finais ali. Será que ele consegue? O Bor consegue eliminar o Yuki. O Cyberseira na parte superior. O Zigue vai conseguindo destruir também o momento do time da Muscles pra tentar plantar o desativador. Tem sensor cardíaco. O Bor também na frente dele. Ouviu o prepare. Olha só o One forçando novamente. Não conseguiu pegar. Vai tentando abrir o espaço novamente o Zigueira. No shift ali acaba sendo eliminado. O Cyber vai tentar novamente. Não consegue pegar. Será que vai rolar uma C4? O Bor está na frente dele. O rush em cima da smoke. Não pode, rapaz. Mas de qualquer maneira, foi bem tranquilo. O round foi disputado, Retalha. Belo jogo entre BRK e Merciless. Conseguiu segurar até o finalzinho a defesa. Mas aí não teve mais como. Eram dois jogadores. Uma smoke na vantagem. Tinha o Glass. Não tinha o que fazer. Era ou o rush ou o rush. Já que o tempo estava acabando. Contra o Glass e contra o jogador iniciando o desativador. Fica difícil. Bom trabalho da equipe da Muscles. Inicialmente pra caçar o Bullet. O Bullet falha um pouco ali da Muscles. Por quê? Você tinha Novis e Cyber. O Bullet sendo marcado a todo momento por um drone. E também sendo rastreado pelo Ariovaldo. Pelo Jekyll. Acontece que quando o Novis teve uma trocação com o Bullet, o Novis recuou. E aí o Cyber depois avançou. Talvez ali fosse o momento dos dois jogadores avançarem. Já que a cobertura do Nesk, se tivesse pela parte superior, seria só pelo alçapão. Se Novis e Cyber avançam ao mesmo tempo, a chance deles ganharem a trocação ia ser muito maior. O Novis preferiu recuar e só tirar o Bullet de posição. Então no que o Bullet rotaciona pra parte do palco, aí vem a estratégia da Muscles. Ele é eliminado e ele acaba sendo pego de surpresa por um jogador. Então a Muscles não quis fazer aquele trade kill. Então, ah, um jogador nosso ia ser eliminado. Tudo bem, a gente mata outro. Não. Desse jeito, quando o adversário tá fugindo, a chance dele prestar atenção é menor. Então já tinha alguém esperando o Bullet ali na rotação e foi pego de surpresa. Depois o Bullet pegou o Novis e que fez um ótimo trabalho com a C4 embaixo. Eliminando o primeiro PX que tava com o desativador e trabalhou até o finalzinho. O round vencido pela Muscles no ataque. Mas deu certinho aquele reforço, double reforço que a equipe da BRK fez. E a própria mudança de estratégia de deixar o Nesk. Talvez agora o Nesk não tenha que ficar lá em cima. Já sabe que vão ser três jogadores pra cima dele. Pois é, era isso que eu tava falando. Talvez fosse o momento dele tentar avançar pro Alçapão logo e tentar fugir, né? Mas de qualquer maneira a Mercer jogou bem direitinho, né? Conseguiu ali marcar os jogadores rapidamente. E o Yuki já vai avançando agressivamente com o seu Glass. Tentou, quem sabe, até buscar uma eliminação rápida ali no espelho negro e não achou ninguém. Vai tentando se movimentar aos pouquinhos. O time da BRK na parte inferior também do térreo. Tem o Yuki dronando mais uma vez. O Nesk tá de ouro na saída de ar pra ver se justamente aparece algum jogador tentando ruxar pela sala de reunião. E o Intact junto com o Novis continuando nessa marcação, né? E vai sendo marcado ali constantemente pelos drones do time da BRK. Vai tentando avançar aos pouquinhos o One. O One que tá dronando mais uma vez. Vai tentando ver se consegue buscar essas eliminações. O espelho negro foi quebrado. O Intact tá de ouro. Se der a cara pode ser eliminado. Vai tentando se movimentar mais uma vez os jogadores aos pouquinhos. O Novis acabou fugindo. Intact rotacionou. Foi pro outro lado. Desceu no alçapão. Bastante desconfiado. Não quis brincar com a BRK não, Itália. Tava ali de olho e acabou descendo pra tentar ver se conseguia ali se proteger. E vai ali tentando voltar pro cover. O Novis passou no alçapão no momento ali que tinha um jogador da BRK. Quem era? Acho que era o Zigueira, né? Era o Zigueira que tava de banda. Acabou sendo afetado ali pela Gris Multimiling da Elo. O Yuki continua na marcação. Vai fazendo o prefire. Não viu ninguém por enquanto. O Intact rotacionou pro outro lado. Tem alçapão do outro lado. Vai tentando ver se consegue se movimentar aos pouquinhos. Não consegue identificar a posição por enquanto. Vai tentando ver. Olha, parece que passou um pezinho ali do outro lado. Acho que... Não sei, né? A gente vai vendo então por enquanto a movimentação dos jogadores. O Anta de olho. Parece que ele vai começar a jogar as Smokes. Não tem visão por enquanto. Uma nova Smokes vai descendo. Vai tentando ver se consegue encontrar o Novis. Acaba pegando eliminado. Eliminado mais uma vez. Um ano. O Bullet. Duas eliminações importantes pro time da BRK. São três agora. O Peixinho com pouquíssima vida. O Bullet consegue garantir. O Saber tá atrás. Consegue também pegar com o Hipfire. Bela eliminação. Mas vão tentar o Plant. Tá incapacitado de sua companhia de equipe. Vão conseguindo pegar novamente. Acaba sendo incapacitado. Eliminado agora pelo Nesk. O Cyber. Vai em movimento novamente. O Borta de olho. Vai tentando andar a cara. O Zigue tentando ali ver se consegue se reposicionar. O One continua na marcação do Sapão. Foi um belo ali afterplante também do time da BRK. Vai passando o tempo. O Zigueira ali continua parado. Que atina o canto dele. Não viram os jogadores. O One consegue eliminar o Peixinho. Tá sozinho agora o bolo. Numa situação complicada. Belo afterplante do time da BRK. Rotacionando. O One consegue garantir. Uma nova kill pro time da Merciless. Três eliminações pro One. E o One voltando ali com tudo pro time da BRK. Salvando ali uma boa... Um bom afterplante pra ganhar esse round. É um início de avanço diferente da BRK. Contra a Merciless. Comparando os dois ataques. E também as defesas. Pode ver que a defesa da Merciless. Quando viu que a situação ia ficar complicada na área superior. Já recuou. Já mandou todo mundo pra parte de baixo. E aí prefiro não insistir. E não começar a trocação de baixo pra cima. Com o jogador a menos. Então recuou com todo mundo. Eram cinco contra cinco. E aí fica difícil pra BRK avançar. Como eu falei da Merciless naquele avanço. Eu acho que agora a BRK fez certo. Trabalho de smoke do One. Certinho. Uma no corredor. Outra naquele espelho negro central. Naquela parede central. Pra não deixar nenhum jogador aparecer por ali. O problema talvez nessa hora foi o Glass cair. O Yuki avançar com o Glass neste exato momento. Se ele fica um pouco na parte de cima. Eu acho que ele consegue até fazer a eliminação pra cima do Novis. Depois o One conseguiu a eliminação no Novis naquele canto. Então trabalhou certo. No after plant melhor ainda. Marcação. Dois jogadores em linha. Nesk e Zig. É um pouco arriscado. Mas tinha o One dando a cobertura pelo corredor. Marcando de cima. Marcando a lavanderia. A pilha de roupa suja ali. As máquinas de lavar. Conseguiu a primeira eliminação. E depois ao invés de marcar o mesmo lado. Fez certinho. Já tinha a informação do PX no corredor. Aliás do último jogador no corredor. Eliminou. E aí partiu pro abraço. Um a um BRK. E Merciless vencendo as suas defesas. Os ataques. Vamos que vamos. A gente tá vendo então por enquanto. O trabalho do time da Merciless com seus drones. Um a um. Empatadíssimo jogo. Um bom jogo. Tanto a Merciless quanto a BRK ali. Jogando muito bem. Alguns errinhos aí dos dois times. O BRK e o Merciless. Acabou falhando em algumas jogadas. Mas de qualquer maneira. Continua muito disputado. Né Thalia. O Bullet vindo por trás foi muito bom. Distraiu e puxou a BRK. A Merciless pra trás. O Noves hein. O Noves conseguiu caçar o Bullet na cozinha. Tava ali com o Jekyll né. O Ariel Valdo. O Cyberzeiro também se movimentando junto com ele. O Noves é um ótimo jogador de Ashe. É um ótimo entrefrager. Consegue garantir uma boa eliminação. E o Nesk também tá de ouro lá do outro lado. Conseguiu rotacionar. Não viu ninguém por enquanto. Tava com pouca vida também. O jogador. Acho que o Yuki. O Yuki realmente. Tá com pouca vida. Aos pouquinhos tem movimentação do Nesk. Vai vendo na parte superior. Se consegue identificar a posição dos jogadores. O Zigueira já vai tentando ver a posição também do intact. Se ele vai tentar fazer um prefáreo. É aguardar o momento certo. Por enquanto não viu ninguém. E avança. O One já vai quebrando um novo drone. Já sabe da posição ainda por enquanto. Vai jogar uma nova Gris Multimine. Aguardar também a movimentação dos jogadores. Reforça novamente na parte de trás. BRK começa ali se movimentando aos pouquinhos. Não viu ninguém por enquanto. Tá avançando também. O Yuki acaba caindo ali para tentar ser levantado com 50 de vida. Tava incapacitado. Eles vão tentando garantir. Vai subindo a escada agora o Nesk. Será que ele vai conseguir garantir ele uma eliminação surpresa? Por enquanto ainda não viu ninguém. O Cyber Zera ali tentando ver se consegue caçar os jogadores. O Nesk tá de olho. Continua identificando ali a posição também com o novo drone. Desce pelas escadas. Sobe novamente. Tá na dúvida. O Yuki também na parte inferior para tentar dar couve para o seu compreter de equipe. O Noves tá marcando por cima. Será que ele consegue achar? Tem um pixel fechadinho. O Cyber com uma C4 ali acaba sendo eliminado pelo Zig. Consegue ele uma boa oportunidade de avanço. Tem, por enquanto, defesa do time da BRK. O Noves tá ali dentro da passarela. Será que ele consegue pegar esse aqui? O tá marcando aos pouquinhos. Foi marcado. Olha só varando novamente. Situação complicada para ele. Continua marcando posicionamento. Será que ele consegue entrar? O Noves tá de olho. Tá na malandragem também o Nesk. Se ele conseguir avançar e entrar agora, pode tentar até, quem sabe, pegar um cover e acabar tentando pegar de surpresa o Noves e o Nesk. Mas, por enquanto, tá na vantagem o time da BRK. Tem quatro jogadores para cada lado. Vai tentando marcar do outro lado. Intax na frente dele. Quase pegando o pixel setinho. O Noves também tá na frente. Vai tentando avançar aos pouquinhos. Será que ele vai conseguir pegar a eliminação? Olha o Gastox. O PX. Uma situação complicada. Conseguiu passar, mas acaba caindo. Olha só. Eliminado. O PX. Matou na parte superior. Tá na vantagem. Conseguiu pegar um jogador de surpresa. Avançando também o intacto. Será que ele consegue pegar? Tem agora marcação avançada. O Yuki também. Consegue pegar mais uma aqui. Impressionante. O Nesk nas costas. O Noves e o Bor. Conseguem garantir também o Bor. Mais uma eliminação. Impressionante. No rush rápido agora. O One consegue garantir. Mas acaba sendo eliminado pelo intacto. Que round emocionante entre Mersers e BRK. Olha a retalha. Tô desconfiado que isso vai ser mapa pra overtime, viu? Do jeito que as coisas estão. É mapa pra overtime e BRK mudando a defesa. Só o Bullet que agora ficou na parte da cozinha. E aí a equipe da Mersers já foi direto pra cima dele. Noves não deu nem espaço. Nesk trabalhando de ela. Excelente pra gastar o tempo da equipe da Mersers. Não tinha a informação por qual parte que o Nesk tava na torre. E aí ficou naquela... Naquele ponto. Nesk vai avançar. Nesk vai ficar. Jogou duas grus muito mais na ligação. Entre a parte superior palco. Conseguiu segurar um tempo. Só que no finalzinho o Noves ganhou a trocação. Gás tóxico do Yuki feito no momento certo. Depois no finalzinho. Se não fosse aquela bala na cabeça do Bor. É o Bor, né? Bala na cabeça. É tradicional. Ia dar tudo certo pra equipe da BRK. Temos então um excelente round da Mersers conseguindo calterar. Trabalho do Noves bem executado. Segurou. Conseguiu ganhar a trocação do Nesk atrás. E aí complicou pra BRK. Se o Nesk ganha essa trocação com o Noves, provavelmente o Nesk ia vir pelo palco e surpreender depois a Mersers na hora que tivesse se fazendo. Começando a posicionar o after plant. Como o Noves ganhou, ficou mais difícil. Exatamente. Foi se movimentando muito bem. Conseguindo avançar aos pouquinhos ali o time da Mersers. Com cuidado, né? Garantindo boas eliminações, né? Então a gente vai vendo aí por enquanto 2x1 vantagem pro time da Mersers nesse jogo contra a BRK. Ambos os times aí jogando de igual pra igual. Tá com cheiro de overtime sim, viu? Tá com cheiro de overtime esse jogo. Vamos ver como é que vai ser aí a movimentação dos jogadores. O Zigg já vai quebrando mais uma câmera. Fez um preparezinho rápido na entrada da sala de reunião, né? O Nesk tá de ouro, sobe também na parte superior. São 3 jogadores. Epa, tá levantando ali. Tinha um jogador caído. Tinha um jogador caído. Parece que já teve trocação da parte superior, né? O intacte. Exatamente. O intacte. Aí ele tava com metade da vida. O bullet continua forçando a janela. Parece que deve ter sido aí esse momento aí que os jogadores estavam caçando essa movimentação. Será que vai ter rush rápido na janela? Não viu ninguém por enquanto. Tá de ouro na parte superior. E olha, pode ser uma situação complicada se ficar deitado na janela. Não. Acabou saindo. Porque se tivesse um jogador na frente... Olha esse balaço do Zigueira em cima do Novis. Conseguiu caçar no momento certo. Sabia do posicionamento dele e conseguiu garantir mais uma kill. O Anta lá do outro lado já tentando se reposicionar. Bastante pré-fara em cima dele. O Zigg continua forçando. Vai tentar utilizar o drone pra ver se consegue encontrar o jogador. Novamente na janela. O intacte numa situação complicada que ele não pode sair daquele corredor. E o Bullet consegue eliminar o Cyber. Na marcação, na cara. Vai tentando pegar isso aqui. Não conseguiu. Força novamente. Vai tentando ele buscar novas eliminações. O time da BRK em cima da... Em cima da... Da Merciless. Yuki do outro lado. Vai tentando ver se consegue encontrar o jogador. Passou na frente dele. Tá marcado corretamente. Aos pouquinhos. Completamente fechado. O Zigg vai tentando entrar. Consegue caçar mais o jogador. Segunda eliminação dele. Vai anotando. Novamente. Vantagem aí pro time da BRK. Só tem dois jogadores vivos. O Px tá avançado. Vai tentando se reposicionar também o Bó. Pra ver se consegue pegar de surpresa. Não viu ninguém por enquanto. Tá numa situação difícil aí do Px. Mas pode, quem sabe, pegar de surpresa os jogadores. O Bó aí tentando identificar o posicionamento. Não conseguiu ver ninguém. Mas tá muito longe. Continuando a marcação. Vai tentando abrir. Mas o Nesk tava de olho agora na entrada. E consegue pegar mais uma kill pro time da BRK. Tem trocação final. Mas o Nesk garante uma última eliminação. Pra BRK em cima da Merciless. Empatando o jogo, Retalha. 2x2. Tem uma vantagem agora o time da BRK. Porque vai tá na defesa pra tentar garantir aí. Quem sabe virar o jogo. É, e a Merciless sendo agressiva na defesa. Parecendo até que o Bombsite era no quarto infantil. Eram três jogadores pra aquela área. Defendendo com tudo. Só que o Bombsite era na parte inferior. Então, a Merciless avançou sua defesa e deixou só o Bor. Forçou demais por cima, né? Forçou demais. Gastou tempo. Só que, no final, você teve a BRK sendo esperta. E, dessa vez, conseguindo trabalhar canto a canto. Cercando esses três jogadores. E eliminando um por um. Depois tinha um minuto pra avançar pra dentro do Bombsite. Já fez o trabalho de drone e o Zig na parte inferior. Na hora que o PX foi olhar, aí vem o Nesk. E é isso que tem que acontecer. Um trabalho simultâneo entre o drone e o Entry Fragger. Ou aquele jogador que tá fazendo essa função de Entry. Então, você pega a informação. Ou você usa esse drone como uma distração. E aí, acaba o Entry entrando e matando. Quatro eliminações pro Bor. Quatro pro Cyber. Quatro eliminações pro Zig, Nesk e One. Esses daí são os destaques das duas equipes. BRK e Muscles, dois a dois. Ataque agora da Muscles. Vai atacar o Bombsite inferior ainda. Aquele Bombsite que, por enquanto, a defesa não segurou. É verdade, Retalha. Vamos que vamos. One vai abrindo aquele pixel tradicional de passagem agora pela cozinha. O Yuki acabou sofrendo um pouquinho de dano. O que será que aconteceu? Deve ter sido um drone de choque, talvez. Acho que é um drone de choque, né? Pode ter forçado ali. Arame farpado. Se passar um drone próximo dele, acaba sendo destruído. O One já vai colocando também o Espelho Negro dos seus compras de equipe. Quebrando mais um alçapão. O Dess está deitadinho ali na torre. Será que ele vai tentar fazer um pique rápido em cima dos jogadores de surpresa? Está ali marcando também. Será que vai reforçar? Parece que sim. O Yuki vai reforçar. Olha, rapaz. Arriscado isso aí, hein? Arriscado. E o Cyber também, do outro lado, começou a dronar e encontrar os jogadores. Por enquanto, não viu ninguém. O Bullet está de olho. Acaba sendo marcado. Vai tentando caçar os jogadores. Quem pode levar agora melhor nesse avanço? Novamente, o Nobis vai tentando caçar também na parte da frente. Os pouquinhos ele vai tentando se movimentar. Não viu ninguém na saída de ar. Vai marcando também com seus compras de equipe. O Peixinho utilizando sua Ibana. Temos o Intact também aguardando o momento certo para ver se, quem sabe, consegue pegar alguma kill na frente dele. O Bullet continua na marcação do Espelho Negro. Não viu ninguém por enquanto. Cyber vai avançando aos pouquinhos. Está ali muito próximo. Foi marcado. E o que está na parte inferior, quebrando agora o fio de choque para impedir agora que os jogadores consigam acabar com o trabalho de drones dele. Quebrando mais uma câmera. Fez um prefáreo. Está desconfiado. Quebrou novamente. Ficou realmente preocupado. Mas o Espelho Negro não foi derrubado. Mais um drone em cima dos jogadores e quebrado. E olha só o Bohr conseguindo pegar de surpresa o Nesk. Que pixel fechadinho dele. Conseguindo uma boa eliminação. Vai tentando avançar aos pouquinhos. O Bohr bem posicionado na garagem. Eu acho que o time da BRK ainda não sabe dessa posição. O Bullet está na parte superior. Conseguiu rotacionar. Será que ele vai conseguir pegar alguém de surpresa? Cyber está de olho. Vai tentando ele se movimentar também o Zigueira com o sensor cardíaco. Para ver se consegue identificar a posição dos jogadores. Ele sabe mais ou menos aí onde é que eles já estão. Vai colocar o Espelho Negro agora para impedir. Teve um gris multimile. Foi afetado. Marcado novamente o Bullet. Do outro lado. Não tem como se movimentar. Está com o pixel aberto também na escada. O Cyber está de olho. O Bullet também vai se movimentando aos pouquinhos. Ele ainda não conseguiu abrir também o Alçapão. Parece que tem um rush rápido pela escada. Eles não conseguiram gravar. Novamente uma flash. Foi varado bastante. O Zigue vai tentando fazer pré-fire. O Bullet consegue pegar pelas costas. O intacto está de olho. Momentos finais. A gente vai vendo o tempo passar. O Zigue continua forçando. São 44 segundos. Pressionando demais o time da Mercer pelo corredor. Será que eles não conseguiram destruir realmente o Alçapão, Retalha? Sem sucesso. Por enquanto vai tentando jogar na C4. Vai pegando com sucesso. Novamente. Belo trabalho. Ele vai conseguir enxergar o Noves na frente dele. Será? Conseguiu rotacionar pelas costas. O One na frente dele. Que belo trabalho de costas da BRK conseguindo garantir mais uma kill. O Borta de olho. É o último jogador vivo. Contra quatro jogadores. 20 segundos agora. Pode ser o momento de virar do Bullet com uma rotação espetacular. Garante a virada do time da BRK, Retalha. 3x2. Olha, gostei de ver dessa movimentação agora do time, viu? Gostou de ver. Aquilo é o Bullet rotacionando. A rotação do Bullet. É o menino meme. O meme do Bullet vem tomando forma novamente na nossa Pro League. E você tem o Bullet rotacionando, conseguindo duas eliminações de costas. BRK estava com aquela defesa inicial prejudicada. Era um jogador a menos, numa situação onde todo mundo está vindo pela escada. Mas teve uma coisa que foi favorável para a BRK. A Muscles não conseguiu abrir o alçapão da parte da lavanderia. Por que? A gente não sabe. Mas sem aquele alçapão, realmente fica complicado. Porque daí abre espaço para os jogadores da BRK trabalharem. Primeiro, a C4 tradicional pelo buraco da parede reforçada no centro da lavanderia. Segundo, avanço do jogador que está na região das máquinas de lavar, à direita da nossa tela, pela parte central da área de bomba e pegar quem está vindo pela escada. Foi o que o Zig fez. Primeiro deu um pré-fire, não foi eliminado, jogou a C4 e levou dois jogadores nessa hora. Isso graças ao trabalho também do Bullet, que nesse mesmo tempo apareceu pelas costas e acabou vindo e tirando a tensão da BRK. É isso aí, a gente tem destaques e eliminações para o Bor, para o time da Merceres e a BRK. Temos aí o Zig e o Wan, seis eliminações para o Zig e cinco para o Wan. Ganhando a trocação agora em cima do Noves, né? Exatamente. E o Noves estava passando pelas costas ali, se o Noves passa, ia ser um grande problema. Pois é, exatamente. Mas a Merceres não está de bobeira não, viu, Atalha? Também está batendo bastante o Bor, cara. O Bor é o Bor, né? Impressionante. Já percebeu que o ícone do Glass é realmente o que ele faz, né? Bolsares. Exatamente. Olha só o avanço rápido do Nesk, está pegando de surpresa os jogadores, hein? Pode ser uma boa oportunidade. Vai pegando a faquinha. Não consegue identificar a posição do Peixis também. Que belo trabalho agora do BRK em cima dos jogadores. O Peixis tentou fazer pré-fire, está nas costas meio intactes. Consegue ter uma boa visão novamente para trás. Vai tentando forçar. Acaba sendo pressionado também nas costas, também o Noves. Vai tentando pegar mais uma kill. Impressionante. O que está acontecendo agora com o Nesk? Será que ele vai eliminar todo mundo? O Cyber consegue garantir mais uma kill. O Wan acaba sendo eliminado também. O Yuki está de olho. Não tem forçando, não consegue reforçar também a parede. Ele está sozinho. É o último jogador vivo. O time da BRK pegou completamente de surpresa, inclusive a mim, retalha. Porque eu não sei nem mais o que dizer. E a gente está vendo três jogadores vivos ainda do time da BRK. Um apenas da Merciless. Essa a Merciless não esperava de jeito nenhum, viu? E a gente está vendo um avanço rápido. O Bullet garantindo mais um round de 4x2 para o time da BRK em cima da Merciless. Como eu gosto de round assim. Que loucura, retalha. Como eu gosto de round. Faz tempo que eu não falo isso, hein? Que loucura, retalha. Faz tempo, né? Pois é. Que loucura, retalha. Impressionante, retalha. E eu gosto de round assim. Eu me perdi completamente porque a gente estava indo analisando a jogada. E veio o Nesk ali por trás pegando todo mundo de surpresa. E eu gosto de round assim porque sexta rodada, rodada do meio da partida. Então agora a BRK conseguiu o seu match point. É uma mudança de visão de jogo. Ao invés de tentar trabalhar aquela estratégia. Ok, a gente vai trabalhar pelo tempo. Pô, são três jogadores em cima. Tem só um embaixo e eles estão reforçando ainda. Faz o avanço rápido. É isso que tem que fazer. É uma hora que a equipe tem que tirar proveito da informação dos drones. Que toda a equipe tem. E aproveitar isso com o entry frag. Esse é o momento do entry frag brilhar. Nesk encontra o PX. Eu acho que nem o Nesk estava esperando. Porque os dois se bateram e aí. E o Nesk ao invés de começar a atirar ele fez certo. Deu a facada que daí é insta-kill. Depois naquela trocação do corredor conseguiu levar os dois jogadores. E aí só tinha o Cyber pelas costas. Dessa vez a BRK não cometeu o erro que eles fizeram no mapa chalé. Contra a Ancora pelo Brasileirão. Teve esse rush rápido do Nesk que dominou sala de jantar. E aqui o Nesk dominou o BoomSight. Ao invés do Yuki ir por essa área que estava com a incerteza. Que tinha o Cyber pelas costas. O Yuki foi rápido. Rotacionou com os companheiros com o Zig e com o Bullet. E aí iniciaram o desativador. Iriam iniciar o desativador na lavanderia. 4x2. Com certeza então a gente vai vendo a BRK se superando o Noves. Agora resolveu fazer o mesmo viu. Tentou avançar rápido. Não conseguiu o intacto na parte superior. Hoje não. C4 do Bullet. O que que tá acontecendo Retalha? Conseguiram realmente anular mais uma vez a Merciless. Conseguindo ler por completo a movimentação do estilo dos jogadores. E vai ali surpreendendo mais uma vez. Uma boa eliminação do Bullet nessa C4. Tem ele de movimentação do Bullet. Olha, eu não tô entendendo nada viu. Tô sendo bem sincero. Eu não tô entendendo nada. E o intacto acabou fazendo o rapé. Não! Acabou errando. Tá incapacitado. O peixe está de olho. Agora a Merciless começou a se perder um pouco no jogo viu. Vai tentar encontrar. Por que eles fazem isso sempre? Pois é rapaz. Tá bem tranquilo. Não precisa disso né. Tem escada. Exatamente. É muito arriscado. É muito arriscado. E foi o que deu aí. O time da Merciless acabou se perdendo um pouco. Temos aí o intacto. O Bohr marcando mais uma vez. Tá com a sua ing. Vai tentar ali quem sabe forçar. Quebrou mais uma vez a entrada. Pra passar pela passarela. Não vê nenhuma câmera por enquanto o Bohr. Tá bastante desconfiado. O Cyber agora sim quebrando essa câmera. O bombsite da parte superior. Não tem glass. Então pode complicar um pouco mais. Mas de qualquer maneira eles vão tentar quem sabe fazer aquele rush rápido né. Jogar a candela. Tentar fazer o plant e ver no que dá. O Nesh tá de olho. Marcando pela sala de reunião. O Yuki na parte superior também na passarela. Pode pegar algum jogador de surpresa também. O Zic começa a rotacionar. Não viu ninguém por enquanto. Tá na cozinha. Quietinho no canto também o Wan. Vai tentando pegar os jogadores. O Cyber tá do outro lado. Pode ser pingo de surpresa. Passou muito rápido. Novamente o Bohr. Marcando pelo posicionamento. Tentou se proteger. Desceu pelo alçapão. Ele ainda quebrou o alçapão o retalha. Conseguiu se movimentar muito bem o Wan. E a gente tá vendo ele por enquanto. Avanço mais uma vez dos jogadores. Por enquanto a Merciless conseguiu até dominar bem. Foi jogado no Gastox. Tentou forçar. Desistiu. Novo Gastox na frente dele. Intak vai tentando ver se conseguem achar os jogadores. Não viu ninguém por enquanto. Vai tentando ali se movimentar. O Yuki deu a cara. O Cyber conseguindo mais uma boa eliminação. Acaba sendo eliminado pelas costas. Não viu ninguém na frente. Acaba caindo também pelo Intak. Intak é inteligentíssimo. Conseguiu pegar essa boa eliminação também. Olha só a virada da Merciless. A Merciless conseguiu se recuperar no jogo. Vai tentando fazer. Prefere constantemente sem munição. Volta novamente da cozinha pra se proteger. Plantado com sucesso desativador. Tem um novo drone. Aos pouquinhos vai tentando se movimentar. Tá o Nesk também de olho. PX do outro lado. Acaba caindo agora pro Nesk. PX. São dois jogadores contra dois. Quem pode levar melhor. Uma candela foi jogada. Vai tentando se movimentar aos pouquinhos. O Nesk consegue mais uma eliminação. Tá correndo atrás da janela. O Intak está de olho. Vão tentar pegar o desativador. E olha só a oportunidade. O Bullet. Garante mais um round de vitória pro time da BRK. E a gente vai vindo. Primeiro mapa. 1 a 0 BRK. E olha a retalha. Que jogo, viu? Que classe. Que jogo. Que partida. E que rodada da BRK. Nesses dois. E agora foi infeliz a Merciless nesse plant do desativador, viu? Posso... Ó, eu vou falar uma coisa. Estava atrás da parede reforçada. Não, mas eu acho que o problema inicial foi o round anterior de ataque da BRK. Olha quem está em primeiro. Bullet, garoto da rotação. Oito eliminações pra ele. Dez eliminações pro Nesk. Zig com sete eliminações. One com cinco. Yuki com duas. Bor com seis. E Cyber com sete eliminações. Pela equipe da Merciless. Então, Cyber mata bastante. As duas equipes no início, trocando de igual pra igual. E aí, o que que fez a reviravolta da equipe da BRK? Não repetir a estratégia. Eles não repetiram a estratégia a cada round de defesa. Isso é verdade. Todos os rounds de defesa, praticamente ali embaixo, eles perderam. A não ser a terceira rodada de defesa da Lavanderia. Que eles alteraram a primeira defesa. Segunda, completamente diferente. Terceira, completamente diferente. E deu certo por conta também de não ter aberto ao sapão a Merciless naquela hora. E horas menos jogadas aí desse round, desse mapa. De qualquer jeito, é isso que precisa ter. Isso que foi o diferencial da equipe da BRK. Pra Merciless. Nossa, que balaço do board. O board deu umas balinhas aí. O board continua, né? O homem do headshot, né? Impressionante. E aí, quase que o One ainda levou o final. O intacto estava numa posição melhor. A Vector também não tem tanta munição. Ele ia ter que ter o reload. Então, a equipe da BRK conseguiu inovar nisso. E conseguiu ser aquela BRK antiga. Já a equipe da Merciless tentou trazer pro início. E depois, não conseguiu segurar o ritmo de jogo. Esse avanço da BRK do Nesk foi essencial. Foi excelente pra equipe da BRK conseguir voltar. Ter o fôlego no jogo. E começar a tirar o ritmo de jogo da Merciless. Depois daquele avanço que o Nesk fez. Eu acho que a Merciless deu uma perdida ali. Ficou, meu, o que a gente tá fazendo? O que que tá acontecendo? Exatamente. E olha só, viu? O Nesk ainda conseguiu garantir aquela kill importantíssima pra eles no final do round. Pra poder ruxar ali pro desativador, né? Porque se ele não consegue pegar o PX ali. O intacto ia forçar com certeza a trocação na frente deles, né? Mas de qualquer maneira. O intacto na parte de fora. Ele poderia ter, quem sabe, ter feito um rapel do outro lado. Ficavam os dois protegendo o bomb site ali. Pra aquele lado. Aquele janelão ali, não sei se foi muito favorável. Porque ia ficar realmente o que aconteceu agora. Tentando um eliminar o outro. E ainda tinha uma parede reforçada. Ele ia ser forçado a entrar dentro do quarto principal. Então se ele tivesse um rapel ali junto com o PX. PX dentro. E o intacto com o rapel ali. Talvez fosse uma opção melhor. Ou quem sabe até... Não sei se ele ainda tinha frag também. Era uma ing lá dentro, né? Era uma ing. Então assim, não sei se ele ainda tinha frag ainda pra guardar. Talvez de repente aguardar um momento ali por fora mesmo. E jogar uma fragzinha em cima do desativador. Assim, são muitas possibilidades. É aquela história que a gente sempre fala. A gente tá falando o que a gente vê de fora, né? Não o que tava rolando realmente de dentro. Mas a Merciless jogou muito bem. Teve um grande resultado. O problema realmente foi que os times contra a Merciless tão se reinventando dentro do jogo até por demais. Fica difícil a leitura, né? Então a Merciless não tá conseguindo acompanhar essa modificação constante. Aconteceu isso com os jogos... No primeiro jogo da BRK e Merciless. Aconteceu também no Brasileirão contra a Ancora. Então os times parecem que tão descobrindo como combater a Merciless, né? Não é que é um time ruim. É porque realmente ela tá conseguindo ser combatida constantemente. A equipe da Merciless é uma equipe forte que realmente tem um line-up, mas acaba sendo pega de surpresa nessa estratégia. O ataque da Merciless nas duas defesas iniciais da BRK foi perfeito. Não dava espaço nenhum pro Nesk, pro Bullet trabalhar. O primeiro avanço em cima do Nesk, primeiro tirou o Bullet em rotação. Encapacitou. Aí teve aquele team play que o Yuke conseguiu abrir o alçapão. E aí depois o Bullet caiu, foi revivido. Mas quando o Bullet saiu da parte superior, sobrou só o Nesk. Foram três jogadores. O trabalho depois do Noves, excelente. Parece que temos um jogo então preparado. Então vamos que vamos! Jogo na tela pra vocês! Segundo mapa! Mapa Casa de Campo! No ataque, a gente já vai ver quem vai começar. Vamos dar uma olhadinha. BRK então no ataque e retalha na defesa. O time da Merciless, que pode ser o segundo e último mapa desse jogo. E vamos dar um recado rápido pra vocês também em relação aí o time da Nox e Ancora, tá? Eles estão tentando resolver o problema de internet lá com os jogadores da Nox. Se eles conseguirem resolver esse problema, talvez a gente tenha sim a continuação da Nox e Ancora. Então fica de olho, porque se esse jogo terminar nesse segundo mapa, pode ser que comece ali o próximo jogo entre Nox e Ancora novamente. Só que vai ser 1x0, viu? Vai ser 1x0 o primeiro mapa pro time da Ancora. E a gente tá vendo aí esse jogo aí entre o mapa Casa de Campo, BRK e Merciless. Só que daqui a pouquinho, repetindo, daqui a pouquinho, pode acontecer ou não a Nox versus Ancora no segundo mapa deles, tá? Mas o primeiro mapa já tem vantagem no time da Ancora. É uma infelicidade aí, problemas acontecem, mas aí também a Ancora também não pode ser prejudicada, né? No final das contas, né? Tem que ser justo pros dois. Tem que ser justo pros dois, com certeza. Então temos mapa Casa de Campo, como eu tava falando, a equipe da Merciless repetiu algumas estratégias, mas na caça dos Roamers tá um excelente trabalho. Cyber não para quieto e no ataque tem atrapalhado muito. Naquela trocação final do mapa que a gente teve Oregon... Olha o PX, hein? É isso que tem que fazer, tem que ser agressivo. Ficava complicado, uma ING contra dois operadores rápidos e de arma cadência rápida. Não tinha o que fazer ali. Exatamente, ó. O PX, ele rushou ele pela rota de fuga, retalha. Não sei se tava reforçado, o que foi que aconteceu. Eu acho que ele reforçou uma, não reforçou a outra e fez a passagem. Olha o Tati quase dando a cara ali sendo eliminado pelo Bullet, mas não pegou. Por enquanto vai tentando rotacionar, abriu novamente o Pixel. 2015, primeira eliminação rápida aí, olha, e complica uma pacazinha de campo, né? Porque... Olha só, o que que é isso? O que que é isso, retalha? É o Vertime? Não, não é o Vertime. Não, isso é só o Puck, Pound Destroyer. É, tava abrindo ali o pacotinho pra ver se ia conseguir a cartinha. E o Nes já consegue mais uma nova eliminação em cima do intact. Três jogadores vivos do time da Merciless. Isso pode afetar também o psicológico dos jogadores, né? Essas eliminações rápidas e uma derrota ali que eles provavelmente não esperavam no primeiro mapa, né? É, quase que o Bora agora acabou sendo varado. O Cyber foi pego de surpresa. O Px fez a primeira eliminação pra cima do Zig. Perdeu o Thermite. Complica o avanço pra parte inferior. E a defesa da Merciless veio agressiva, com praticamente todo mundo no andar de cima no térreo. Exatamente. Voltaram pra parte inferior. O minuto e vinte e seis. O Px continua marcando o gerador. Vai tentando aguardar aos pouquinhos a movimentação dos jogadores do time da BRK. Não consegue encontrar ninguém por enquanto, né? A gente tá na parte superior também. O Bullet vai quebrando, vai sendo varado agora pelo Alçapão. Uma situação difícil. Agora o Bor com pouca vida. Pode ser uma situação complicada aí pro time da Merciless perder esse jogador. Vai tentando ele voltar pra área da rota de fuga, se proteger novamente. Novis vai tentando rotacionar. Vai tentando se movimentar ali pela escada de ligação. Tanto tempo que eu não narro esse mapa, casa de campo, rapaz. E o Novis aí dentro da capela. Tem três coletes sobrando pra equipe da Merciless. Podia pegar, né? Podia pegar de novo o colete, né? Eles não pegaram no início. É. Não sei exatamente o que foi. Eu tô aguardando pro final. Sei lá. De qualquer maneira, a gente tá vendo ali por enquanto o tempo vai passando. Novis tá no corredor. Pode ser também que com esses drones eles conseguiam entender uma movimentação boa pra quem sabe pegar boas eliminações e avanço rápido. E olha só o Bullet. Já consegue uma kill em cima do Novis. Teve Candela sendo utilizada. Tá na rota de fuga mais um jogador. Tá com pouca vida. Olha essa granada em cima dele. Consegue pegar uma kill adiantada. Belo trabalho. Vai se movimentando novamente. Tem plant do desativador. Na parte superior o Nesk continua a marcação. O PX vai se movimentando. O One consegue eliminar o Ball. Tá sozinho agora o PX. Será que ele consegue ali um clutch? Tá no movimento fácil ali. Rápido pela cozinha. O Nesk continua a marcação. Pode ser eliminado. Tá na janela. No momento rápido na entrada do açougue ele consegue pegar essa vantagem agora pelo strife rápido. Mas não consegue pegar a kill. Tá com a vida cheia. Tenta roxar novamente em cima dele. Vai tentando se movimentar pelas costas do Nesk. Tá na marcação certa. Mas vai ser complicado porque ainda tinha que pegar mais dois jogadores na parte inferior. E tem mais um round. O time do BRK em cima da Morseless. Só que agora no mapa consulado. Consulado não. Casa de campo. E eu tô ficando cada vez mais perdido. Tô entendendo mais nada. Casa de campo rapaz. Tô entendendo mais nada. Clubhouse faz tempo. Por isso você tá perdido. Pois é. É o efeito da casa de campo. Saudades desse mapa. Que a gente chegou a narrar uma golfora inteira nele. Nossa meu Deus do céu. Você lembra disso? Na tua casa ainda. Na minha casa. Naquele calor. Não tinha acondicionado ainda. Cara. Incrível. Incrível. Isso quando a gente começou no Rainbow Six. Casa de Campo que mudou tudo. Desde aquela época até hoje. A equipe da Morseless. Não. Foi em 2016 inteiro. Casa de Campo. Nossa. Foi. Eu não aguentava mais. Hoje em dia a gente tem uma. Hoje em dia eu sinto saudade de casa de campo. Desde que as equipes mudem as estratégias. Aquela golfora que a gente narrou foi o que? Umas nove horas de narração. Que foi time pra caramba. Lá foi mais de cem times que se inscreveram. Eu lembro que as golforas duravam por aí. Acho que oito horas. Por aí. Nossa. Era começava duas da tarde? Uma da tarde. Umas da tarde até umas dez horas da noite. Onze. Era feia a coisa. Meia noite. Madrugada. Então a equipe. Aqui a gente tinha meta antiga. Do caso de campo. As equipes trabalhando todas. Headsetzinho. De baixo. E aqui aliás você precisa devolver o lapela. Ah. Tá comigo. Tá com você. As equipes trabalhavam todas na parte inferior. Aqui a Muscleless tentou fazer um pique rápido. Conseguiu com o PX fazer esse pique na parte da construção. E ainda teve depois a defesa na parte de cima. Que a equipe da BRK conseguiu counterar. Infelizmente o Cyber foi pego de surpresa ali. Eu acho que ele não contava. Tava olhando uma câmera. Mas tava no lugar errado. Se tivesse no açougue o Ziggy ali tomava essa balinha viu. E o Novis tá quietinho no canto dele. Mas o One também. Tá só esperando o drone. Exatamente. Tá aguardando o momento certo pra ver se tem algum drone. Parece que parou todo mundo quieto ali. Não sei exatamente o que foi. Você viu o Novis tava paradão né. E é o Bor. O Novis. Ah agora sim. Nossa. Vai jogar um drone. Vai aguardar o momento certo pra quebrar também o fio de choque. Tá de olho ali na marcação. Vai detonar no corredor. Volta novamente pra se defender. E aqui na casa de campo o retalho não pode deixar dominar a rota de fuga. Dominou a rota de fuga é como se fosse a escada amarela do mapa consulado. Então você não pode vacilar nesse momento. Tem ali movimentação rápida dos jogadores da Merciless. Provavelmente já não jogam há muito tempo também. Assim como a BRK uma pra casa de campo. O intact vai se movimentando pelo corredor. Aos pouquinhos ali vai ver se consegue encontrar algum jogador na frente quase dando a cara. O intact deve ter tomado um... No timing. Deve ter surtado ali agora. Não e era o Yuki né. Aquela coisa do Yuki levantar na hora errada. Sim, ele adora esse timing né. Não tinha como ele saber que o jogador tava ali. Ele só levantou e foi esconder. Exatamente. Foi jogada uma flash. Uma segunda flash. O noviz vai avançando aos pouquinhos. Vai jogando uma terceira flash. Acaba ficando cego. Mas é só pra ali ficar tranquilo. Tomou um choque ali né. Ih, gás tóxico que sem madeira ele não viu o retalho. Tá perdido. Tá perdido. Acaba caindo e o Yuki tentando garantir mais uma kill. Olha só o trabalho dos jogadores da BRK. E essa flash prejudicou ele hein. Ele não esperava por um gás tóxico. Acabou tomando dano. Não sabia onde é que tava. Completamente cego. Mas o Bord tá de olho ainda na rota de fuga. O Ano já tinha colocado aquele gás tóxico na hora que ele rotacionou de volta. Então ele já deixou a armadilha preparada. E aí o noviz caiu. E olha o intacto hein. O intacto conseguiu a eliminação em cima do net pelo sapão. Já consegue também uma boa kill o time da Merciless. São quatro jogadores pra cada lado. Vai tentando se movimentar. C4 quase pegando. O bullet vai tentando fazer prefare. Tá de olho. Uma nova smoke. Tem que tomar cuidado. Se der a cara pode ser eliminado. Vai tentando forçar mais uma vez. Tá numa situação complicada. O Yuki do outro lado acaba sendo eliminado pelo Cyber. Bela movimentação e marcação dele. Conseguindo uma boa eliminação. O Zigg tá de olho e também tá marcando. O bullet conseguiu rotacionar. O Zigg da frente dele. Acaba pegando mais uma kill. O Boh em cima do Ano. Vai tentando dominar a rota de fuga. No sapão também tem mais um jogador. Bullet consegue mais uma kill. Impressionante. Tá mais ou menos cego. E vai tentando forçar mais uma vez. Candela. Se jogando. O tempo vai passando. São 28 segundos. São dois jogadores na frente dele. O Zigg irando no corredor. Será que ele consegue a kill? Tá deitadinho no prefário. Olha só o drop shot. Consegue eliminar e tá sozinho. Agora contra dois jogadores. Tenta ver se consegue rotacionar. O Zigg na parte superior. O PX também tentando ver se consegue pegar aqui em cima do bullet. Tá tentando trocar novamente nesse strep rápido. Consegue rotacionar pela caixa. O bullet tá impossível. Saboado. Ninguém acerta esse cara, rapaz. Olha só o bullet. Ele primeiro levanta. Oi, tô aqui. Abaixei. Levantou. O sabonete é esse, rapaz. Eu ia fazer o merção aqui, mas como eu não recebo, eu não posso. Esse daí é o sabonete que deixa a sua pele lisa. Lisa como o bullet escorregando agora, deslizando e se escondendo da Muscles nessa trocação com o PX. Levou a melhor, enquanto que o Zigg fez a rotação certinho. O Zigg poderia ter ficado embaixo, mas é aquela coisa. Tempo acabando. Primeiro, ele ia favorecer até o PX. Se o PX consegue ganhar a trocação contra o bullet e depois contra o Zigg, round ganha pela Muscles, nesse momento que ele faz a rotação, o PX não ia até a Centel. Então o Zigg tá indo por cima, o bullet fez esse trabalho certinho. O bullet não ficou ali pra eliminação. O bullet só foi enrolando, tomando o tempo do PX. Então ele aparecia, se escondia, aparecia, se escondia. Não tava dando a cara, tava tirando. No Rainbow Six tem essa coisa. Existe a hora de você dar a cara e a hora de você tirar a cara de você se esconder e aí só enrolar o seu adversário. Fez isso. Se o bullet perde a trocação com o PX, o tempo já ia estar na casa dos 9 segundos. O PX ia ter que iniciar o desativador e o Zigg ia estar por cima, só procurando o PX e depois ir atrás dele pra eliminar ou esperar o desativador naquele momento final, sem iniciado, pegado surpresa. Temos um 2x0 pra BRK, vencendo seu mapa de escolha aqui. O primeiro hoje foi Oregon 5x2 pra BRK em cima da Muslas. Terceira rodada e tá 2x0. BRK volta pro ataque. Defesa ativa do Jäger. Câmera já foi destruída. Nesk tá com a sua Ibana mais uma vez. Optou ali por utilizar mais a Ibana do que a Ashe. Porque na verdade, né, o caso de campo, agora depois dessa quantidade de operadores novos, né, tanto no ataque quanto na defesa, a Ashe já não tá sendo mais um operador tão favorável, né. A Ibana... Solta a Ashe. É. A Ibana tá ficando numa posição mais privilegiada aí nesse mapa casa de campo. O Bunk também, né, porque a maioria dos bomb sites você consegue quebrar também de cima pra baixo, de baixo pra cima, tem frag. É importante o Bunk pra você limpar o corredor central ali e a cozinha, de cima pra baixo. Então, aqui onde o Bullet tá, ele limpa o corredor, não deixa nenhum jogador ruxar. Consegue, às vezes, pegar de surpresa. Se tiver um espelho negro igual o Yuke fez na defesa da BRK, consegue pegar de surpresa. E olha a rotação do Noves. Não, não vai ter rotação porque o Nesk tava marcando. Noves tentou subir pela garagem. Já tinha o Nesk esperando ele. Foi pego de surpresa a um jogador a menos pra Muscles. 5x4 e agora não vai precisar marcar porque tem a Claymore e a Claymore vai fazer esse trabalho. Pois é, vai ficando bem tranquilo. O Zigg vai rotacionando também pra se encontrar com seus companheiros de equipe, provavelmente próximo da garagem, né, Nesk. Já vai fazer seu trabalho de destruição também dos alçapões. Bullet do outro lado. Já vai quebrando também pra ver se consegue abrir espaço no corredor. Esse é o trabalho da chave mestra. Exatamente. E olha o Cyber, hein? O Cyber tem que tomar um pouco de cuidado ali nesse corredor que tá um pouco avançado. Pode ser pego de surpresa. O Bunk já começa a detonar. O Wanda já vai dronando também, conseguindo identificar a posição dos jogadores. O intacto tá de olho na capela. Tem espelho negro também pra tentar pegar um pouco de visão dos jogadores pelo outro lado. Não viu ninguém por enquanto. O drone vai passando. Não pode vacilar também pra deixar esse assunto de fuga. O Yuki acabou rotacionando. Tentou fazer a trocação ali com o Cyber. Não conseguiu pegar esse aqui. O Volta novamente. Vai sendo marcado constantemente. O tempo vai passando. São 58 segundos e a Mercer continua numa boa proteção. O tempo é sempre da defesa. Tem que sempre levar em consideração isso. O Nesk tá de olho. Tenta ver se consegue identificar a posição dos jogadores. Vai abrindo espaço. O Borta de olho também do outro lado. Na entrada da rota de fuga. Vai dando a cara. Acabou jogando a armadilha no momento errado. E vai conseguindo mais uma boa eliminação. O Peixinho tá de olho. O intacto também. Gás tóxico. Será que eles vão conseguir pegar? 35 segundos. O tempo vai passando. Candela vai ser jogada. Tem essa boa oportunidade. O Bullet volta novamente. Quebrando o arame farpado. Não foi pego ali. Não foi cego o intacto. O Peixinho do outro lado também. Uma smoke na frente dele. Será que eles vão tentar fazer o plant? Eu acho que eles ainda não estão sabendo dessa posição. Granada em cima dele. Tá quase metade da vida. Não conseguiu encontrar os jogadores. Acaba caindo intacto. Olha só. Com uma boa eliminação em cima do Yuki. Teve gás tóxico. Tá no chão também. Cyber pegando. Que belo trabalho agora de comeback do time da Merciless. O Bullet tá sozinho enquanto tem jogadores. São 6 segundos. O momento de final. Vai ser praticamente impossível agora esse resultado. Faltando dois agora. Não tem mais como. E a gente vai vendo. Cyber garantindo. Um round pro time da Merciless. Que jogada espetacular. Mesmo assim. Olha só essa varada, rapaz. A Merciless agora entrou com tudo nesse round. E garante então uma bela vitória. Pra tentar respirar no jogo. E não deixar passar aí um bom resultado no mapa caseiro de campo, Retalha. É, a Merciless voltou com toda a defesa pra parte inferior. E aí você viu que funciona como correto. Não deixa a BRK dominar o bom site. A BRK tentou explorar. Tentou achar uma maneira melhor de se avançar. Apesar de conseguir eliminação pra cima do Novis. Que é rotacionando. Do Legion. Do Bor. Que saiu do caminho de rotação ali. Do caminho de rato. Você tem três jogadores posicionados. O problema é que a BRK insistiu no posicionamento do Alçapão. Esse Alçapão que a gente sempre falou. Que é um problema pras equipes que atacam. O Alçapão cozinha em direção ao Arsenal. E o que caiu. Se o Smoke não tivesse mais gás tóxico. Ia dar certo. Tava bem smokeado. Tava bem coberto esse avanço. Mas o problema é que. Quando ele caiu. Tentou iniciar o desativador. Veio um gás tóxico. Aí. Já tomou dano. Depois ele recuou de posição. Encostou mais ainda na parede do Arsenal. Mais pra trás. Outro gás tóxico em cima dele. Nessa hora. Já não tinha mais o que fazer. Já tava com o desativador caído. Então ele foi eliminado. E depois foi só marcar todas as entradas. A BRK podia ter insistido um pouco mais. No avanço. Do corredor central. Ao invés de forçar tanto. Aquele alçapão. Vamos que vamos, Retalha. Que balinha que você falou do Cyber ali. É. Aquilo ali foi absurdo, né? Mas joga muito, né? Não é à toa que tá aí numa grande organização. O time da Merciless, né? O Cyber. Vai ali se movimentando aos pouquinhos. Os jogadores do time da Merciless. E olha aí. Falando do Cyber. Tá de Glass. Menino aí que joga demais com esse Glass. Quebrando mais uma câmera. O Bó. Salta o Glass. É. Daqui a pouquinho vai ser assim, né? E olha só o Slade dos Noves aí na parte superior. Começa a dronar. Pra ver se identifica a posição dos jogadores. Não vem ninguém por enquanto. Dá a marretada. Avança aos pouquinhos. Tá reforçado também o alçapão. Vai começar a fazer ali. Seu trabalho de entrada do Bombe. Drona bastante aí. Os jogadores da Merciless. Não quer vacilar. Não quer perder nenhuma kill, né? E o Ness tá de olho, hein? Ness tá de olho. Marcando novamente. Tem drone ali do PX. Passou. Foi marcado. Vai jogando uma nova smoke. Uma segunda agora. Tá do outro lado. Se der a cara. Viu de Multimining nele. E olha só! Incapacitado! Será que ele vai conseguir identificar essa posição? Acho que tem uma câmera lá fora. O Bó tá todo lado. Consegue marcar os jogadores. Tá com pouca vida. Vai tentando rotacionar o Ness. Conseguindo pegar o Bó de surpresa. Conseguindo a marcação mais uma vez. O Cyber tá de olho. Será que ele consegue achar? No fundo cego! Acaba caindo. Belo trabalho também do Cyber. Conseguindo uma boa eliminação. Mas também não podia ter dado a cara também agora naquela posição, né? De qualquer maneira, continua ali na vantagem. Tem que avançar aos pouquinhos. O PX também tá marcando. O Bullet novamente. Olha só esse pixel fechadinho também do Yuki. Do outro lado. O Zig com o seu Yokai. Foi marcado na parte superior. Não viu ninguém por enquanto. Tenta rotacionar. Não consegue encontrar ninguém na frente. O Novis vai tentando ver se consegue encontrar os jogadores. Tá numa situação complicada. Volta novamente pra parte de trás. O intacto continua dronando. Vai passando o tempo. 1 minuto e 12. Tem bastante tempo pra trabalhar. Mas não pode vacilar. Vai tentando voltar ali pra sala de strip. Se reposiciona a guarda de fora. Marca novamente no corredor. O Yuki vai se reposicionando pelo térreo também, né? O Novis tava do outro lado. Não tinha como também pegar esse aqui. Por enquanto o Bullet vai vendo se consegue identificar a posição dos jogadores. O Zig vai marcando. Tava do outro lado. Mais uma vez no ponto cego. O Novis consegue mais uma eliminação. O Zig acaba sendo eliminado. Tem Gastox lá do outro lado. Não conseguiu pegar. Yuki novamente tentando rotacionar. Tá o intacto deitadinho tentando ver se consegue marcar o pixel. O Cyber com o desativador. Vai ver se consegue pegar também o momento certo pra conseguir plantar. O Peixinho tá de olho por cima. Não consegue identificar a posição. O tempo vai passando. Tá ficando ali um pouco complicada a situação agora pro time da Burstless. Porque não consegue identificar o momento certo pra plantar. Vai marcando também mais uma vez no posicionamento do intacto. Ele que vai tentando rotacionar. Olha o Bullet. O One também do outro lado. O Peixinho vai marcando ali deitadinho. Aos pouquinhos ele vai vindo se consegue encontrar os jogadores. Tem 15 segundos. Será que eles vão conseguir plantar? Aos pouquinhos vai tentando se movimentar. O Yuki tá completamente cego. O Bullet também acabou ficando. Aguardando o momento. O Novis do outro lado. O One consegue mais uma kill. O Novis consegue eliminar o Yuki. Faltando 0 segundos ele consegue plantar. Gastox mais uma vez. Na parte superior tem um jogador. O Bullet na parte de baixo. O Cyber vai tentando rotacionar pela sala de strip. São 3 jogadores. Agora contra 2. Situação muito complicada. Será que eles conseguem se encontrar? Novamente o One vai sendo eliminado. C4 na trocação. O Intact consegue pegar de surpresa. Mais uma nova kill. Vai tentando rotacionar também. O outro sozinho. Uma situação muito difícil contra 3. O Cyber marcando dentro do outro lado. O Intact começa a travar ali a movimentação dos jogadores do time da BRK. E a gente vai vendo então vitória do time da Merciless nesse round. Mandando muito bem nesse after plant aí a Merciless. E olha, tava até complicado de saber o que que ia acontecer, viu? Não tinha como porque com 2 minutos e 20. O Novis já abre a parte superior. A parte da academia e também ali dos quartos. Com o Sled domina. Tem o controle total. Sabe que é um local a menos pra se dronar. Então a equipe da Merciless tem muito tempo nessa hora. Na trocação de dentro pra fora o Nesk incapacitou o Cyber. Se ele consegue eliminação pro Cyber, esse round podia ficar mais fácil pra BRK. Porque ele ia estar numa ótima posição. Aquela posição do Strip é excelente pra se travar o avanço. E todas as equipes, antes de dominar a Sinuka, elas têm que passar por ali. Só que daí deu no azar de estar no ponto cego da mira dele. O Cyber foi revivido. Excelente trabalho também da equipe da Merciless. O Bor ficou por uma das portas, chamando a atenção do Nesk. Não deixando o Nesk ruxar. Enquanto que um dos jogadores da Muscles foi reviver. Depois, avanço em conjunto, marcação seta. Um jogador na escada principal, intact. Vem inicialmente pelo corredor do Strip, marcando a área do bar total. E aí o avanço acontece realmente pela Sinuka. Onde o Cyber tem domínio do plant. Tá sozinho ali. Não tem problema. Não tem que se preocupar com algum jogador do lado. Porque a cobertura já é eficiente. Excelente trabalho da Merciless. 2x2. Chegando agora, perto do resultado. Empatando tudo. Vamos pra quinta rodada. E ataque da BRK. Defesa, Merciless. E olha só aí. A Merciless tá... Acho que vai buscar uma eliminação rápida mais uma vez, viu? Conseguiu crescer bastante aí nessas duas rodadas. Exatamente. Jogando muito bem aí o time da Merciless. Já era de se esperar, né, Retalha? Um grande time aí que tá tentando, obviamente, buscar essa vaguinha na semifinal dos playoffs. Pra quem sabe aí partir pro presencial. Esses dois times que tão tentando disputar vaga pra enfrentar o Team Fonte, né? Tem uma pedreira pela frente. Mas já vai tentando ali ver se consegue se recuperar no jogo. Tanto a BRK contra a Merciless. 2x2 empatadíssimo nesse mapa casa de campo, que pode ser o último mapa. Então, a pressão ainda é maior pro time da Merciless. Vamos que vamos. A gente tá vendo aí mais uma vez a movimentação. Tá ali com o X-Cario sendo utilizado. Vai encontrando também o PX. Olha só, belo trabalho do Bullet conseguindo quebrar ali o espelho negro. Se movimenta novamente. Vai tentando ver se consegue achar os jogadores. Desce tranquilo. Tá incapacitado. O Bullet consegue uma kill. Vai eliminando o PX ali de surpresa. Volta novamente. Tem o Nash na parte superior. O Novis tá deitadinho pra ver se consegue pegar essa eliminação em cima dos jogadores. O novo drone sendo utilizado. Será que tem trocação? O Bullet consegue achar o Novis. Belo trabalho. Movimentação rápida. Destruindo o Alame Farpado. São três jogadores vivos agora do time da Merciless. A situação vai ficando cada vez mais complicada pra eles. O Intak vai quebrando também a parede. Tava demorando tempo demais. E o One tá com a montanha lá em cima, hein? Será que pode conseguir? Vai ver se consegue quebrar o Sapão também. O Cyber já vai eliminando também o Nash. Que tá de olho na marcação cerrada. Logo na parte de fora. Olha só o trabalho do Cyber. Conseguindo fazer uma bela double kill. Teve rush rápido. Se manteve ali por completo. Integrou agora pra tentar, quem sabe, virar esse resultado. São três jogadores pra todos os lados. O Intak também tá de olho. Novamente. Vai quebrando. Eles que demoraram ali nessa marcação. E o Iuki continua marcando. Vai tentando pegar o Intak. Que balaça em cima dele. Não tinha uma boa oportunidade pra tentar se proteger. O Bullet também vai tentando avançar. O Cyber com pouca vida. Desativador tá no chão. O tempo vai passando. São 53 segundos. Se o Cyber for eliminado, vai ficar numa situação muito complicada o Bore. O Bore que tá na parte inferior. O Zig e o Bullet vão tentando caçar. O Iuki também do outro lado. Aos pouquinhos vai tentando ali passar o tempo. Será que eles vão conseguir defender? 40 segundos. O Iuki também novamente no drone. Vai tentando ali se reposicionar o Bore. E isso pode ser uma boa oportunidade pro time da Merciless. Vai tentando se movimentar. Tá agora no bar. O Bore tenta fazer a marcação. Vai vendo se consegue encontrar mais uma kill. Belo trabalho. O Bore tá de olho na marcação também. O Zigueira vai tentando pegar a cover. Novamente se segurando. O Iuki marcando. Tá no bar. Momento de finais. 20 segundos. Dramático esse round. 2x2. Quem é que vai levar o 3x2? Vantagem agora pro time da BRK. O Bore tá de olho. O Iuki vai marcando. Vai tentando se reposicionar. Agora pela sala de sinuca. Será que ele vai conseguir pegar de surpresa? O Bore continua tentando ver se consegue identificar a posição. Tá na smoke. Já vai ouvindo barulho também. Vai fazendo o fake. Agora o Iuki. De olho. Muito esperto. Vai chamando atenção. Vai chamando atenção. O Bullet do outro lado. Consegue marcar. Tá muito difícil agora pro Bore. Como é que ele vai conseguir avançar. Ele não sabe pra onde os jogadores estão bem posicionados. O time da BRK. 1x1. Vai tentando ali ver se consegue encontrar. Vai pegando uma primeira eliminação. Muito boa. Agora o Bore em cima do Iuki. Já sabia mais ou menos a posição também em cima da sabesa de sinuca. E o Zigueira vai tentando estreifar pra garantir mais um round. Pra BRK. 3x2. Então BRK em cima da Merciless. Vantagem aí no shift. Não é de quem tá correndo. É de quem tá parado. Marcando o Zigue. Consegue pegar de surpresa o Bore. Individualidade de dois jogadores. Nesse round. Pra equipe da Merciless. Cyber rushando. Primeiro eliminando um dos jogadores. Nesk com o desativador atrás do Montanha. E depois indo pra cima do Montanha. Evaporando ali. Não tinha como se defender o One. Não tinha uma cobertura. E aí o Cyber também fez uma jogada inesperada. Que ninguém acha que quando alguém vê o Montanha. Esse jogador vai ir direto assim. Tentando buscar a eliminação. E com tanta sede ao pote. Conseguiu travar o avanço da BRK. A BRK teve que se reestruturar depois disso. Bullet por parte da BRK. Chamando as eliminações pro lado dele. Conseguiu ganhar a trocação com o Cyber. Como última eliminação dele no round. E marcou depois só o desativador. Naquela trocação com o Cyber. A vantagem era dele. Porque ele tinha mais vida. Mas a gente tava falando de uma Famas. Contra uma Scorpion. Sete eliminações pro Bullet. E sete eliminações pro Cyber. São os dois destaques ali. Com toda a certeza dessa partida. Três a dois pra BRK. Abre agora o placar. Merciless continua no ataque. Mas não tá morta não. Pois é. Três a dois. Defesa agora do time da BRK. Realmente. Passa por uma situação complicada agora, Merciless. Porque a defesa da casa de campo ali. Na parte inferior. Do jeito que tá o meta agora. Tá muito complicada. E a gente tá vendo um Kesson, Retalha. Um Kesson utilizado aí pelo One. Tem panel protetor. Então. Espelho negro escudo. Nossa. É difícil, viu? Que defesa é essa? Como é que faz? E olha aí. Pode ter pique rápido na garagem. Será que vai conseguir? O Will que tá marcando com o seu Jäger. Tem avanço dos jogadores. Drone novamente do BOR. Ele já tá passando mais ou menos a posicionamento dos jogadores. Parece que eu comprei. E olha o Yuki. O Yuki tava ali marcando avançado. E conseguiu pegar o Cybe. Vai ficando uma situação um pouco mais complicada. Então. O time da Merciless. Porque ainda não conseguiu. Entrar no Bombside. Já perde o Entry Frag, né, Retalha? Já perde o Entry. Que tava ali com o seu Glass. O Cybe que seria essencial. Pra avançar na parte de baixo. No drone. E na parte de fora. Bullet. Rush pra cima do Novis. Um jogador a menos. Tinha uma câmera da Val. Que ali. Tava com toda a certeza. Com informação do Novis. Já vai no avanço da parte de cima. Intact é surpreendido. Pela Grusmutmein. E depois Nesk consegue eliminação. Com a sua Scorpion. Não tem como. Não tem como. Tá muito difícil realmente. A Merciless não tá conseguindo se encontrar agora nesse round. Teve rushes rápidos também. Pra pegar de surpresa. Aquela bela história que a gente sempre conta, né, Retalha? De vez em quando. Você tentar pegar no imprevisto. Funciona. E funciona bem. E olha esse balaço do Bor. Em cima do Bullet. Esse cara é impossível, Retalha. Só dá headshot. Ainda foi no prefire. Desliga isso, rapaz. Não tem como. Não dá pra entender. É um cara a ser estudado, Bor. Impressionante. É um mouse que, rapaz, é uma mão ali, um reflexo. Esse é o Bor. Desde o início que a gente conhece ele. Ele é assim, cara. Pois é, cara. Ele realmente tem uma precisão incrível, né? E o Peixês tá na parte superior. São dois jogadores agora contra três. Contra quatro, na verdade, do time da BRK. Vai tentando forçar ele pra quebrar mais uma parte da entrada do bomb site. Só que tá numa situação muito difícil. O Peixês tá com metade da vida. O Bor ali tem a sua 5-5-6. Vai ter que fazer um one shot, one kill mais uma vez. Será que ele consegue se encontrar? Peixês ali com a Suibana. Tá completamente deitado agora o Yuki. E olha que situação complicada pro time da Mercedes, Atalha. Eles não sabem onde estão os jogadores. Os dois não estão encontrando. É porque agora são dois. Não tem como você dronar tudo. Exatamente. É muito difícil. Tá muito complicado pra eles. Mais uma vez, dá uma olhadinha na janela. O tempo vai passando. Vai tentar dronar mais uma vez pelo corredor. Vai ter que rotacionar. Vai ficando uma situação cada vez mais complicada. São 34 segundos. Ele vai tentando abrir aos pouquinhos ali pela rota de fuga. Não tem mais nenhum jogador. Do outro lado ali, a gente tá vendo o Zigueira com a mira. Tem palhão protetor ainda. Retali agora. Tá completamente perdido. Vai ter que bater. Tem X-Carios ainda. Pelo menos tem essa oportunidade de conseguir quebrar o palhão protetor. Vai tentando detonar novamente. O tempo vai passando. São 15 segundos. Que bela proteção. Agora o Yuke pela parte de trás. Vai tentando pressionar os jogadores. O Peixis consegue uma eliminação em cima dele. O Ness tá de olho. Vai abrindo o Pixel. Consegue mais uma eliminação. O Peixis também no pre-fire. O Zigueira garante mais uma kill. E aquele trabalho agora do Yuke atrás. Atrapalhou cada vez mais a concentração da Merciless. E olha. 4x2 mais uma vez pro time da BRK. E pode ser o último mapa. Match point pra BRK em cima da Merciless. Vai tentando garantir essa vaga no playoff da Pro League de Rainbow Six Siege. Conseguindo garantir mais uma rodada com uma defesa diferente. Espelho Negro marcando sala de estoque. Escudo dando cobertura pra porta principal. Yuke rotacionando. Grusmut Mair na parte superior. Intact é pego de surpresa. Cyber Zera na parte interna. Antes de entrar ainda na primeira eliminação. O Yuke pega o Cyber de surpresa na hora que provavelmente ele entrou no drone. E aconteceu a mesma coisa com o Novis. Quando utilizou o drone na frente da sala de estoque e garagem. Ali naquele meio tempo. Tinha alguma câmera. Tinha alguma intel. Alguma informação. Que de algum jeito o Bullet ruxaram pra cima do... O Bullet não, aliás. Ruxaram pra cima do Novis. Depois o intacte dentro foi evaporado. Porque na hora que subiu atrás do Nesk. Encontrou uma Grusmut Mair. O Nesk só tava esperando. Então criou-se uma armadilha. E a Mursles não entrou no mapa. Não conseguiu entrar. No finalzinho tinha que ficar a essa disposição. Um jogador da Mursles abrindo o bombsite do Arsenal. Com 10 segundos. E outro marcando as costas. Porque era certeza que um dos jogadores da BRK ia avançar. Ia sair no frigorífico. E depois ruxar caminho de rato. A Mursles nesse round foi surpreendida pela defesa. Com certeza. E olha aí. Nesk tá de olho. Vai vendo se consegue encontrar algum jogador. Não viu também nenhum movimento aí de entrada. Bullet com o seu Buck. Será que o Nesk vai ruxar rápido? Não sei. Pode ser que sim, né? Eu acho que ainda vai fazer aqui. E uma coisa que a BRK não fazia há muito tempo. Era esse ruxo rápido de caçada de drones, né? Dessa vez ele fez no primeiro mapa. Deu certo. No segundo mapa também tá dando certo. E era isso que tava faltando realmente, Retalha. Mais do que nunca agora se comprova que a falta de agressividade realmente do time. Tava tornando ele um time apático, né? E a BRK voltou a ser aquela BRK que tava na segunda temporada. Agressiva, dronando bastante. Se movimentando muito rápido. E chegando próximo do bombsite pra tentar buscar as kills. E a gente tá vendo então o Bullet com o Bucky. Nossa escada. Olha só! Belo trabalho agora do Cyber se movimentando rapidamente. Em cima do Bullet conseguindo pegar de surpresa. E o Nesk também tava de olho agora na cozinha. Mas é isso aí, né, Retalha? Basicamente é isso que houve de melhora pro time da BRK, né? É apático porque é um time que ficava muito na defensiva. E olha, já varando de cima pra baixo tentando achar o pulso. E toma muito tiro. E é finalizado pelo Zig. Noves acaba. Então, você tem que ter essa agressividade. Só que a BRK não tava também conseguindo ser agressiva. E ao mesmo tempo, é... Ditar o ritmo do jogo. Porque eles estavam tropeçando. Então, eles se atrapalhavam na dronagem. E agora, pelo visto, tá funcionando tudo. E olha o One. O One já conseguiu eliminar o Cyber, que tava adiantado. O intacte pode pegar pelas costas. Tentou ruxar, não viu ninguém por enquanto. Vai se movimentando agora pra ver se consegue encontrar os jogadores. O One já viu a possibilidade de kill. E olha só o Nesk e o One conseguindo pegar de surpresa o intacte. São dois jogadores vivos agora. Pode ser o último round aqui do jogo no mapa casa de campo. Px e Bor podem tentar proteger, mas fica numa situação complicada. São quatro jogadores vivos. O tempo é sempre na defesa. A gente tem sempre que lembrar isso. Mas vai tentando rotacionar aos pouquinhos. Se movimenta também pelos corredores. O Peixinho tá quieto no canto dele. O Bor marca piamente ali, quietinho também, pelo alçapão. Pra não deixar ninguém descer. E o Nesk vai tentando pegar. E se a eliminação não consegue, o Bor garante. Já vai levando pro empate. Olha só o resultado bom. Pode ser oportunidade da Mercer se tentar esperar no jogo. O tempo vai passando. São 35 segundos. Peixinho tá do outro lado. O Bor continua na marcação. O One também. Se der a cara pelo corredor, pode ser numa situação complicada. Zigueira também vai subindo junto com o One novamente. Será que eles vão tentar descer pela capela? O Peixinho tá de olho. Volta novamente pra entrada. Acaba sendo eliminado novamente pelo Bor. Mais um headshot. Tá o One sozinho. Momentos finais. Quem pode levar melhor? Tá no corredor. 15 segundos. Desce mais uma vez. Tentando pegar o cover. Eliminação em cima do Peixinho. Não sabe onde é que tá o Bor. Tá atrás. Vai tentar fazer o plant. Fez o fake. Que palácio do One! Double kill! Meu Deus! Garante a vitória do time da BRK. Impressionante agora esse fake. Garantindo uma vitória que quase não foi do time da BRK. E vai levando 2x0 se classificando pro playoff, retalha. Pode acreditar que o fake é verdadeiro. Conseguiu agora. Inacreditável. 5x2. Um round que tava bem a favor da BRK do nada. A Muscles vira. 8 eliminações pro Nesk. 8 eliminações pro Bullet. 8 eliminações pro Cyber. Aí são os 3 destaques em eliminações. Mas em jogadas a BRK surpreendeu bastante. Isso foi excelente ver uma BRK se comportando como você disse desse jeito. Agressiva. Primeiro mapa conseguindo counterar. Conseguindo contornar a Muscles. E a Muscles também batendo de frente. Em nenhum momento a Muscles deixou a desejar nessa partida. Não, chegou demais. Na real a Muscles foi surpreendida pela forma de se jogar da BRK. No Oregon a BRK trouxe 3 estratégias pro bombsite inferior diferentes. Então a Muscles em 2 conseguiu counterar. Na terceira não deu certo. E aqui no mapa da casa de campo mesma coisa. Individualidade e também inovação das duas equipes. Primeiro round onde a Muscles tenta trabalhar uma defesa mais avançada. Mas não dá certo. A BRK quando fez naquela rodada do match point. Conseguiu. E aí surpreendeu. A Muscles não entrou no mapa. E aqui do nada uma rodada que vira a favor pela individualidade. Conseguindo quase. Foi a rodada da individualidade. Porque a Muscles virou pro 2 jogadores contra 2. E depois o 1 virou num clutch. E é isso aí. Olha as melhores jogadas aí desse mapa casa de campo. Na retalha. Que belo jogo hein. Que belas eliminações também. Olha o Cyber brilhou demais pelo time da Mercer. Jogou muito. Continua sendo aí um dos jogadores aí mais importantes desse time da Mercer. E o Bor não dá pra dizer né. Olha só essa bala que ele deu. Que é outra. Em cima do Bullet. Tá impossível cara. O time da Mercer é realmente muito bom. Foi como a retalha falou. Foi surpreendida aí pelo leque de jogadas também do time da BRK. Que voltou a ter o mesmo estilo de jogo. E pra finalizar também aí. Essa double kill do 1. Com ponto e segue ainda por cima. Belo trabalho viu. É. Tinha a Cal. Tinha um drone marcando nesse finalzinho a mira. Então tanto que até teve o spot dela. E a mira também tinha a Cal. Que o 1 tava iniciando o desativador pelo barulho. E aí foi o fake. Que deu muito certo pra equipe da BRK. A equipe da BRK nesse caso do último round. Podia ter entrado um pouquinho mais rápido ali. Porque quando entrou um jogador de cada lado. Deu toda a... Então a descida do Nesk também foi um pouco displicente né. Não. Porque sabia que tinha um PX ali. Porque o PX eliminou o Yuki. Então não precisava descer ali naquele sopão. E não. E você tinha toda a equipe da BRK. Quatro jogadores contra dois. Naquela situação. É mais só se os quatro avançarem juntos. Já que os dois só podem marcar dois lugares ao mesmo tempo. Do que entra um por um lado. Outro pelo outro. E aí sobram dois atrás aqui. Então esses dois já tinham que ter... O Zigg no caso e o One. Já tinham que avançar junto. E os quatro entrarem... É... Favorecendo esse avanço de surpresa pra Muscles. Mas eu gostei da Muscles. E cara. A Muscles é uma line que... É... Por exemplo. A gente sempre fala de lines novas. A Muscles não é nova. Mas teve uma renovação. Então. Todos esses cinco jogadores. Intact. Bor. É... O PX. Temos o Cyber. E também o Novis. A gente pode ter os cinco jogadores... É... Entrosados. E participando sempre da Pro League. Esses jogadores tem nível sim individual. E também team play. Agora pra essa primeira temporada não deu certa a line. Mas pra uma segunda temporada. Pra próxima temporada. Assim que tiver os treinos. Eu tenho certeza que vai... Da... Literalmente liga na equipe. E vai ser uma top 3, top 4. Ah. Sem dúvida. Sem dúvida. Com certeza. A Muscles vai continuar crescendo cada vez mais. E olha. Posso prever o que... O que que rolou no chat da transmissão? Hum. Hashtag nunca critiquei. Hashtag OneGott. Esse é irmão desse, viu guys? E eu fico depois da transmissão de madrugada revendo a transmissão. Eu vejo tudo que vocês sujitam, tá? Brincadeiras à parte. É... Tem uma notícia triste. É... É... Pra dar. É... É... Realmente... É... Não... Não é... Obviamente... Porque a gente tava torcendo... Não tava torcendo pra um time. Não tava torcendo pro outro. Mas é sempre triste a gente ver uma... Uma derrota por W.O. E foi o que aconteceu, então, com a Ancora versus Knox. A Knox, infelizmente, não teve a oportunidade de voltar a participar do jogo. A gente ia tentar, obviamente, dar continuidade no jogo. E nenhum time quer perder por W.O. Então, é... Infelizmente, a gente não vai ter essa partida. Vai ser 2x0 a Ancora. Então, a Ancora tá classificada pro playoff. Obviamente, eu tô feliz aí pela vitória da Ancora. É uma grande organização. Mas, infelizmente, acabo ficando triste por essa derrota de W.O. Também da Knox, né? Ninguém quer ter esse tipo de situação, principalmente numa Proliga. Uma oportunidade aí de, quem sabe, representar o seu time dentro de casa aqui em São Paulo, no Brasil. Num presencial do Mundial de Rainbow Six Siege. Ainda mais por algo que você não tem o controle, né? Pois é, exatamente. E foge do controle, né? Tanto nosso, quanto também do time da Knox, né? Uma infelicidade que acontece, mas problemas acontecem, shit happens e não tem como prever, né? Então, de qualquer maneira, a gente vai dar uma olhadinha, então, como é que ficou a tabela atualizada pra vocês aí na tela. A gente vai vendo fonte classificada. Primeira do grupo. Primeira do grupo. A Ancora classificada também como segunda do grupo. Vai acabar enfrentando a Black Dragons, ou a pedreira aí, pra cima deles. E logo em seguida a gente vai dar uma olhadinha também no outro grupo pra saber como ficou esse resultado, né, Retalha? A gente tem, então, Black Dragons em primeiro lugar, BRK classificada em segundo lugar. Vai enfrentar também outra pedreira, a Team Fonte. Mas parece que a BRK tá entrando pro jogo de novo, né? É, agora a BRK tá se recuperando e tá jogando bem. Todo mundo tava me perguntando, Retalha, o que que você acha que essa seria já reviravolta da BRK com base no resultado de domingo? Eu sempre falo. Eu não gosto de pegar histórico, eu gosto de pegar momento. A BRK não vinha de um bom momento. Depois de domingo, parece que, literalmente, se você comparar os jogos de antes com os atuais, é outra line, é outra equipe, são outros jogos. E eu acho que agora sim a BRK vem recuperando a confiança, os jogadores vêm recuperando aquela confiança individual que cada um tem que ter e aquela história. Ninguém tá aqui pra perder. Eu não tô aqui pra perder, você não tá aqui pra perder. E os jogadores, muito menos. Então o cara não entra numa partida fazendo corpo mole. Não tem por que ele fazer corpo mole. É diferente de outros esportes aí espalhados pelo mundo. Aqui o cara não tem como fazer isso e todo mundo quer crescer. Então a BRK veio recuperando essa confiança, trouxe um baita, eu ia falar um P de um jogo hoje, um massa de um jogo hoje, um P massa do jogo hoje e a equipe da Muscleless, mesma coisa. Vai enfrentar agora a BRK Fonte, primeira do Grupo A e BD vai enfrentar a equipe da Ancora. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez a todos vocês que acompanharam a nossa transmissão. Infelizmente aconteceu esse imprevisto, a gente queria continuar dando esse show de Rainbow Six pra vocês, com certeza a Ancora deve estar muito feliz com a classificação, mas não tanto porque todo mundo ali é companheiro de profissão, todo mundo ali quer dar um show também, eles obviamente queriam vencer lutando, batalhando dentro do jogo, mas dessa vez não foi possível. Mas obviamente tem que parabenizar pelo trabalho da Ancora que já tava vindo com uma virada ali, uma possível virada no jogo, tava um 3x3 ali no resultado, mas acabou ali garantindo por WO, então temos classificados BRK e também Ancora no dia de hoje. Obrigado mais uma vez a vocês, obrigado a Ubisoft, a SL que sempre continuam mantendo ali esse trabalho maravilhoso com os nossos campeonatos de Rainbow Six Siege e aqui na Pro League, como sempre, as últimas palavras são com o meu queridíssimo Retalha. Então atenção porque novidades virão em breve e a gente já pode falar que os ingressos da final mundial aqui em São Paulo do dia 18 e 19 de novembro começarão a ser vendidos em breve, então aguarde, fique de olho nas redes sociais da SL e nas redes sociais da Ubisoft e Sports, do Meli, do Retalha e dos jogadores de todas as equipes. Semana que vem temos o encontro marcado de novo, 6 horas da tarde, então terça-feira, 6 da tarde com dois confrontos. Fonte contra a equipe da BRK e Black Dragons contra a equipe da Ancora para decidir agora sim quem é que vai disputar e quem é que vai representar o Brasil e a América Latina nesse mundial, na final mundial de Rainbow Six, que acontece dia 18 e 19 de novembro. Até terça, às 6 da tarde e a semana a gente tem BGS, não tem Brasileirão. Então é até terça mesmo, às 6 da tarde, pessoal, canal da Ubisoft Sports, mesmo local. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho